Olá pessoal, eu sou a Daniela da Silva do canal Bono Vivere e hoje eu trouxe para vocês um anelarte com a técnica espunhado. É uma técnica rápida, fácil de fazer e que fica muito bonito. Eu espero muito que vocês gostem e vêm comigo acompanhar essa anelarte. Todos os produtos que eu usei vão estar também aqui embaixo na descrição, sendo que eu já estou mostrando para vocês. E este é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá um joinha para mim e compartilha esse vídeo com seus amigos. E muito obrigada pela atenção e o carinho de todas vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!